Informações sobre as buscas dos detentos que fugiram da Penitenciária Federal em Mossoró. Tinha alguém dando cobertura para eles aqui no estado? Ô Manu, como é que é isso aí? Pois é, Valdo, a polícia obviamente vai investigar todas as possíveis facilitações que eles podem ter tido para poder fugir até mesmo de apoio logístico, porque não é uma fuga tão simples assim. Em virtude disso, a Polícia Federal cumpriu pelo menos nove mandados de prisões, na verdade, mandados de busca e apreensão e também houve cumprimento de mandados de prisões. Os mandados foram cumpridos em Mossoró, Quixeré, aqui no Ceará, Aquiraz e Aquiraz aqui no Ceará. Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde a Penitenciária se localiza. Foram cumpridos esses mandados de prisão porque a polícia, no bojo da investigação, realmente teve provas de que eles haviam sido ajudados de alguma forma. Existe, inclusive, a informação de que uma das pessoas que acabaram sendo presas, inclusive onde foi cumprido o mandado de prisão, essa pessoa seria funcionário, poderia ser um funcionário da empresa que está fazendo a obra lá na Penitenciária. Pelo menos essa foi a informação que chegou até a gente. Além desses mandados, a polícia também conseguiu apreender drogas nesses locais onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão e também aparelhos telefônicos e um veículo, presta atenção, que supostamente teria sido utilizado no auxílio aos criminosos para o fornecimento de armamentos e também no emprego dessa fuga. A gente sabe que a operação na fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte para a recaptura desses dois presos era uma operação bem intensa, com vários agentes federais, também policiais militares e todo o aparato que se pode ter para se saber onde é que estão essas duas pessoas. Obviamente, para eles estarem escondidos há tanto tempo, com tanta gente atrás, com certeza alguém devia estar dando guarida para essas pessoas. E a polícia está indo buscar uma a uma essa rede que está ajudando aí a esses criminosos permanecerem aí fora, né, de onde eles deveriam estar, que são o que era aí na Penitenciária Federal. Essas são as informações e a gente continua acompanhando, né, esse trabalho lá na fronteira do Ceará e sempre trazendo as informações e atualizando elas aqui para vocês. Eu retorno com você ao esforço. Obrigado aí pelas informações, Manu. A caçada continua, essa dupla aí. É evidente que alguém pode ter dado guarida a esses elementos, até porque pelo tempo, né, a área toda habitada ali naquela região, a área toda cercada e aonde é que eles estão agora nesse momento. Alguém está escondendo, alguém está fornecendo algum tipo de ajuda para esses elementos. Desde a fuga até agora, onde eles estão escondidos, né, Marcio? É, Valde. Parece que eles fugiram meio perdidos, né, aí chegaram numa casa, conseguiram acesso ao celular, falar por videochamada com o comando, né, lá no Rio de Janeiro, falar com algumas pessoas e a partir daí parece que começaram a receber um auxílio, né, aí para essa fuga. Então tem uma bandidagem de uma das maiores facções criminosas do país já se movimentando para dar auxílio e fuga a esses bandidos. O aparato policial é muito grande, né, Nós estamos aí com uma semana dessa fuga, é mais ou menos uma semana, né, que está aí nessas buscas. Você lembra do caso daquele Lázaro, né, que fugiu? Ele passou ali mais de 30 dias, eu acho quase dois meses, né, sendo caçado no meio do mato e eu acho que as buscas aí também vão se fechando, né, o rastreamento vai sendo feito, são cães, helicópteros, drones, né, o grande contingente de policiais agora vem para o lado, né, parece que está se deslocando do município de Baraunas, ali no Rio Grande do Norte, para o lado do Ceará e aí é preciso que a segurança pública do estado do Ceará dê um auxílio ali na região de fronteira. É para botar o BEP ali para ir para cima, né, e tentar capturar esses bandidos aí. É questão de honra para o governo federal, né, para os governos, na verdade, né, para a nossa segurança pública no sentido amplo da palavra, né, precisa encontrar e devolver para dentro da jaula esses dois bandidos extremamente perigosos. A gente continua acompanhando, o Brasil inteiro está acompanhando essa caçada, né, e eu creio que vai ter êxito. Por um tempo eu não posso mensurar, mas eu acho que essa caçada, a polícia federal passa a informação que pode passar, mas tem muita informação contida por dentro, né, Val? O que é que imagina, não, aqui, dois mamães na égua desse aí, Márcio? Preso, então, a despesa alta aí ao país. Soltos agora com essa caçada, imagina só o tanto de despesa que eles estão dando agora, né? Isso é enorme aí, né, você tem helicóptero, você tem contingente, a tropa que se movimenta, que precisa de alimentação, é armamento, é caçada, mas aí também acho que serve como treinamento, né? Vamos pra cima, vamos encontrar esses dois aí e devolver pra dentro da jaula, nesse mesmo regime que ele está, mas de maneira segura, né? Agora tem que investigar e muito bem, saber aí, porque, de repente, um presídio de segurança máxima, o cara sair assim, meu amigo? Hein? A gente fica com uma pulga atrás ali. Olha, Valdo, você vê, não é? Você tem um presídio que estava ali, eu vi a revolta dos agentes penais lá da penitenciária, eles estavam revoltados com as suspeitas de ajuda, de colaboração, pode até acontecer um aqui ou outro, né? Mas lá tem presos muito mais importantes do que esses dois. Estão lá, Fernandinho Beira Mar, tem outros presos aí que estão por lá, não sei se o Marcola está nesse, ou se já foi transferido pra outro, Então tem presos muito mais importantes na hierarquia dessas facções, que não fugiram, e esses dois aí que eu não sabia nem quem é, presos perigosos lá do Acre, mas que conseguiram fugir. Então está sendo tudo isso levantado, eu acho que está tendo transparência na apuração, medidas estão sendo tomadas nos presídios de segurança máxima, e eu espero que realmente a gente vá pra uma melhor situação, porque parece que a coisa estava fácil, e esses dois, ó, pinotaram. Pra encontrar agora, hein? Pois é, inclusive já está virando até mesmo...